O que a gente tem é tão intenso E me surpreende Sinto teu perfume antes mesmo de chegar Você me faz parar no tempo Com seu beijo lento Um sabor gostoso de maçã Eu deito e sonho acordado Com você do lado Já pela manhã Amor pra vida inteira Achei o meu lugar Minha luz, minha certeza Vem do brilho desse olhar É chama que incendeia É outro patamar É coisa verdadeira Nosso jeito de amar O que a gente tem é tão intenso E me surpreende Sinto teu perfume antes mesmo de chegar Você me faz parar no tempo Com seu beijo lento Um sabor gostoso de maçã Eu deito e sonho acordado Com você do lado Já pela manhã Já pela manhã Amor pra vida inteira Achei o meu lugar Achei o meu lugar Achei o meu lugar É outro patamar É coisa verdadeira É coisa verdadeira Nosso jeito de amar É outro patamar É outro patamar O que a gente tem é tão intenso O que me surpreende O que me surpreende O que me surpreende